Olá, pessoal! Pra você que é novo aqui nesse canal, eu sou Thaís Takahashi, coloproctologista, e hoje eu vou te falar sobre uma doença muito comum, a Síndrome do Intestino Irritável. Você já ouviu falar? A Síndrome do Intestino Irritável é muito comum, e a gente estima que ela aconteça em mais ou menos 20% da população na América do Sul. Isso sem contar aquelas pessoas que se sentem mal, mas nunca se queixaram e simplesmente imaginam que o intestino é assim, meio maluco mesmo. Os sintomas podem ser divididos naqueles que predominam, como intestino preso, intestino muito solto, ou aqueles mistos que ficam alternando entre um e outro de tempos em tempos. O principal critério é aquela dor abdominal, aquele desconforto na barriga, por pelo menos 3 vezes no mês, em pelo menos 3 meses, associado a uma ou mais dessas 3 características que eu vou falar pra vocês. Mudança no número de idas ao banheiro, aquele que normalmente vai pouco e de repente começa a ir diversas vezes, ou, o contrário, a pessoa que tem o intestino normal e vai mais de 3 vezes ao dia e de repente prende ou fica evacuando em dias alternados, por exemplo. Um outro critério é quando a dor melhora após a evacuação. E o último critério é quando a consistência das fezes também muda. Por exemplo, fica variando naquela escala de Bristol, que eu já mostrei pra vocês uma vez. Então, uma hora as fezes estão muito moles e fragmentadas, outro momento elas estão mais ressecadas. Bom, a síndrome de intestino irritável, ela também está associada àquela sensação de barriga distendida, de barriga cheia de gases, que causam algum desconforto e também interferem no humor dos pacientes. Muco e os exames complementares são completamente normais. Se você se viu nessa descrição ou conhece alguém assim, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar a espalhar conhecimento sobre os cuidados e sobre a saúde intestinal. Até logo!